Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Frank e no dia de hoje eu vou estar mostrando o Cardboard que eu comprei. Ele é um Cardboard bem simples, ele é um pouco melhor que aquele da Google Cardboard de papelão. Esse a gente pode dizer que é um Cardboard de plástico, né? A frente dele aqui, ó. A marca, eu não sei, só tem esses nomes aqui, ó. Stunning 3D Visual Fast, Fiesta, sei lá como que lê isso, enfim. Ele só tem esse de plástico aqui, né? Aí, vou mostrar pra vocês, vamos começar na caixa. Vem na caixa as proteçãozinhas, vem um CD pra você ver no PC, creio eu que é isso, né? Pra poder ver as animações no PC. Tem isso aqui, ó. Quem quiser baixar o código lá, não tô zoando. Tá tudo em japonês, não tem código nenhum. Enfim. A montagem dele é bem fácil. Você vai encaixar esse coisinha aqui, ó. Né? Encaixa o de cá. Certo? E tem essa parte aqui, esse negócio aqui, eu pus de vacilo, porque isso aqui você coloca tipo de uma negócio de borracha que prende na sua cabeça, não precisava de pôr. Era só colocar direto aqui essa parte, ó. Aqui tem um velcro, ó. E você prende, né? Ele fica assim, ó. Pra poder colocar na cabeça. E você pode ver sem ter perigo de cair. Apertou o botãozinho aqui, ó. Né? Empurra. Vai abrir. Aí, tem essa partezinha aqui, ó. De plástico, tá vendo? É onde você vai pregar o seu celular. Isso aqui é... Tipo se fosse aquele negócio que coloca em vidro de carro, sabe? Vocês lembram? Um dos coisinhas, um dos enfeites bem antigos. É a mesma coisa, ó. Esses coisinhas aqui. Aí, pra você ver o meio. Quando eu dividir a tela e tiver o risquinho, você centraliza aquele risco com aqui, ó. Ele suporta, ele é recomendado, se não me engano, de 5 a 6 polegadas no máximo. Tipo o Xperia Z Ultra, que era meu antigo smartphone de 6,4 polegadas, já não serve. Ele aqui por dentro, tá vendo? Bem simples, ó. Tem uma distância mais ou menos... Quase o tamanho do meu dedo, ó. Deixa eu ver. Vai pra colocar a distância da visão, né? Cerca de 6 centímetros. Sei lá, mais ou menos. Aí, aqui por dentro, ó. Por dentro não, né? Na parte do olho. Vai vir com um plástico de proteção. E você remove ele, ó. Tem como você regular a lente, tá vendo? Se o foco... Você vai vendo conforme, você tem que alinhar o meio da tela. Às vezes você tá vendo, tá desfocado. Vixe, tipo eu tava vendo uma montanha-russa. Tava enxergando o trilho, parece que tinha um trilho a mais, sabe? Aí você vai ajeitando os dois olhos, né? Pra cá, ó. Mais ou menos assim, eu achei o ideal pra mim usar. E ele foca. Porque quando, tipo, uma lente tá aqui certinho. Outra tá pra cá, ó. Você não vai ver direito o celular nesse pedaço. E aqui vai tá muito pra cá. Então você vai ver a parte escura aqui. Da latinha, né? Do plástico. E aqui vai ver a lateral de cá. E não fica tão confortável. Outra parte da montagem. Essa espuminha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma espuma que você prega. Ela vem um adesivinho. É um adesivo. Uma espuma com um adesivo. Pra ficar bem confortável. Esse negócio aqui embaixo, ó. Ou seja, isso dá um viradinho. Ele chega um pouquinho pra frente e um pouco pra trás. É quase imperceptível, ó. Tá vendo? Ó. Repara na parte verde aqui, ó. Certo? Bom, é isso aí, galera. É um vídeo bem simples. Eu só não vou colocar o celular aqui. Senão não tem como eu filmar pra mostrar. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa aquele like aí. E se inscreve no canal. Pra quem quer um cardboard simples, igual o de papelão. Ou um pouquinho com a qualidade melhor de plástico. Pra poder ver no smartphone. É a melhor opção. Beleza, criança? Valeu, falou e até o próximo. É nóis.